Quando foi a última vez que você lavou seus estofados? Se você não se lembra, é hora de chamar a LMS, a empresa de lavagem de estofados que mais cresce na cidade. A LMS é especializada em limpeza e higienização de estofados, desde sofás, poltronas, cadeiras, colchões e muito mais. Nós sabemos que cada estofado é único, e por isso, oferecemos um serviço personalizado para cada cliente. Com a LMS, você pode ter a certeza de que seus estofados serão tratados com cuidado e os produtos utilizados são de alta qualidade. Além disso, utilizamos equipamentos modernos para realizar a limpeza, o que garante um serviço rápido, eficiente e de alta qualidade. Nossa equipe de profissionais altamente treinados e experientes está sempre pronta para atender nossos clientes com o mais alto nível de profissionalismo e atenção. Nós entendemos que nossos clientes têm horários agitados e, por isso, trabalhamos com agendamentos flexíveis para atender às suas necessidades. Não perca mais tempo e dinheiro com produtos de limpeza que não funcionam ou com serviços que não cumprem o que prometem. Chame a LMS e confie em uma empresa que se preocupa com a sua satisfação e com a saúde do seu lar. Ligue agora mesmo para a LMS 2133140211 e agende sua lavagem de estofados. Garantimos um serviço de qualidade, eficiente e com preços justos. LMS é a escolha certa para uma casa limpa e saudável.